E aí galera, beleza? Vou ensinar aqui pra vocês como converter jogos por arquivo IPS IPS, né? Aqueles altos que a gente baixa lá e joga os hackers, né? Super Nintendo E para o formato normal, né? SNC. Eu vou usar esse programa aqui, FLIPS Para poder fazer a conversão. Vou selecionar aqui uma hacker de Super Metroid Fanzon. Essa aqui. Colocar abrir. Agora você vai numa home original de Super Metroid Essa. Abrir de novo. Agora você vai fazer a conversão Aí tem que colocar o .fmc Que é o arquivo que o emulador de Super Nintendo vai ler, né? Pronto. Agora é só salvar. Aí salve com sucesso até. Vamos testar aqui Tá tudo ok Olha aqui Perfeito 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 Galera, tentou chamar, né? Temos que ir pra ir pra gente, né? Tchau, tchau. . . . . . . Tô lá com esse joguinho. 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 Até o próximo vídeo. Tô lá com esse joguinho.